O artesanato para mim é minha vida. Assim, ele é bonito quando você olha e pronto, mas ele tem uma estrada longa até você dar conta de uma peça. Tipo assim, os outros podem tomar tudo de mim, mas não toma meu dom, eu ando onde que eu andar, eu vou estar com meu dom. Orgulho que essas mulheres fizeram, batalharam tanto e estão até hoje batalhando uma coisa que elas gostem de fazer. E essa rede, ela é para nós um presente, porque nosso produto começou a ter caminhar, 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 caminhar e hoje a gente nem sabe por onde anda mais. São muitas pessoas que vêm nos procurar em função do que eles veem na rede, na rede Artesol. Essa rede do bem que Artesol continua levando para o Brasil inteiro, certamente só chega nas mãos dessas pessoas que realmente precisam, na ponta, porque senão acho que ninguém ia ficar sabendo que aqui na Vila Franca existe um grupo que produz artesanato. Música. 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 Música.